O teu olhar é como fogo que consome os meus medos Entre nós dois não há mistérios ou segredos É no teu corpo que em Deus eu e você somos um só Não tem limites nossa linda história de amor É nos teus braços que eu esqueço o meu cansaço O meu descanso é reservado amor pra o teu abraço Eu sou do meu amado E nem precisa dizer que esse amado é meu E é tão bom estarmos juntos lado a lado É pra você o meu carinho e cuidado Eu amo cada gesto seu, meu bem E admiro seu jeitinho, jeito que só você tem Palavras são apenas expressões Você é mais que tudo que escrevi É pra você o amor que eu já vivi Eu sou do meu amado E nem precisa dizer que esse amado é meu E é tão bom estarmos juntos lado a lado Em Deus somos um só Aliançados Em Deus somos um só Aliançados É pra você o meu carinho e cuidado Te amo tanto